O manto e covinho, quer conquistar né bebê? Olha bevique, vou te contar viu? Falou que quer meu coração, parece que tá chonadão Eita amor, supera, figura a emoção Roma, que papo é esse de beijar na boca? Roma, melhor você parar de brincadeira Calma amiga, eu vou lhe ver o que tá acontecendo Ele só quer me ver defendo Desce que desce o remexo Desce que desce o remexo, mas não pode tocar Quando eu mexer é papá, 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 papá Quando eu mexer é papá, papá Desce que desce o remexo Desce que desce o remexo, mas não pode tocar Quando eu mexer é papá, 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 papá Quando eu mexer é papá, papá Falou que quer meu coração Parece que tá chonadão Eita amor, supera Figura a emoção Luma, que papo é esse de beijar na boca? Luma, melhor você parar de brincadeira Calma amiga, eu vou lhe ver o que tá acontecendo Ele só quer me ver descendo Desce que desce o remexo Desce que desce o remexo Mas não pode tocar Quando eu mexo é pá 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 Quando eu mexo é pá 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 Desce que desce o remexo Desce que desce o remexo Mas não pode trocar Quando eu mexo é pá 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 Quando eu mexo é pá 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 Eita varia! Marqueeira! Migreiro! Transcrição e Legendas Pedro Negri